Essa é uma noite muito especial para todos nós aqui presentes. É especial e única, porque hoje todos aqui tornam-se testemunhas desse casal. Nós buscamos nos templos encontrar a Deus, a fonte que tudo criou. Mas essa fonte de pura energia está dentro de cada um de nós. Nesse momento então, Deus está aqui. Deus está aqui. Nós vamos construir nossa família um dia em um dia em um dia. Ten little toes, a painted pink room, a beautiful baby looks just like you. And we'll build this love from the ground up, now till forever. It's all of me, all of you, just take my hand, and I'll be the man you're dead. Hope that I'd be, and we'll build this love from the ground up, for worse or for better. And I will be all you need beside you, I'll stand through the good and the bad. And we'll give all that we have, and we'll build this love from the ground up. This life will go by in the blink of an eye, but I wouldn't want to spend it without you by my side. The clouds are gonna roll, the clouds are gonna roll, the clouds are gonna roll, the earth's gonna shake. And we'll build this love from the ground up, for worse or for better. And I will be all you need beside you, I'll stand through the good and the bad. And we'll give all that we have, and we'll build this love from the ground up. Someday we'll wake up with thousands of pictures of 65 years. And this little house won't trade for none, the life that we've built. E eu digo sim à tua inteligência, eu digo sim à tua bagunça, eu digo sim ao teu companheirismo, eu digo sim ao amor. Eu digo sim à tua alegria, eu digo sim à tua espontaneidade, eu digo sim ao nosso humor, E eu digo sim ao teu jeitinho bipolar que seja E eu digo sim ao teu jeitinho E eu digo sim ao teu jeitinho E eu digo sim ao teu jeitinho Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau